Eu tenho muita saudade Sei que a saudade me mata da serenata que fiz para ti Eu tenho muita saudade da minha terra que lá deixei Saudade dos meus colegas e da cabocla que eu canto amei Saudade dos verdes campos e da lagoa onde eu brinquei Sobre a terra que canto dos teus encantos não esquecerei Sobre a terra que canto dos teus encantos não esquecerei